Tem muita gente que me pergunta Cadê o meu pai? Bianca, cadê o seu pai? Fala do seu pai Eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o meu pai É... Meu pai e minha mãe se separaram quando eu era muito nova Mesmo assim, meu pai me pegava às vezes Pra passear E... Eu não sei muito bem o que rolou Porque eu não tinha... Não sabia e nem sei o que realmente aconteceu Vários anos atrás Tem muita gente também que me pergunta Por que eu tenho essa cicatriz no rosto? O meu pai era alcoólatra E ele acabou me levando pra passear E a gente caiu de uma ponte de 10 metros de altura Então por isso que eu tenho essa marca aqui no rosto Eu tenho um vídeo explicando sobre o meu acidente Sobre a minha cicatriz, tudo direitinho Eu vou deixar pra você que tiver interesse de assistir Aqui na descrição do vídeo Mas vamos continuar a história Então meu pai me pegava às vezes pra passear E eu via ele muitas poucas vezes Só que assim, com o passar do tempo Eu não via o meu pai Não sei porquê a minha mãe e meu pai lá Não se deram certo Se desentenderam E eu não sei dizer o certo O porquê eu não vi o meu pai Mas na minha cabeça O meu pai era um herói O meu pai era, sabe Meu protetor Que um dia eu ia reencontrar o meu pai E que eu ia abraçar o meu pai Que eu ia beijar o meu pai Que eu ia ficar realizada E minha mãe sempre me falando Bianca, não vai atrás do teu pai E eu falei assim Mãe, eu vou sim Porque você não fez filha sozinha Eu quero conhecer o meu pai Eu quero saber quem é meu pai Antes de eu tivesse acreditado na minha mãe Bom, com o passar do tempo Eu já tinha lá os meus 15, 16 anos Eu resolvi ir atrás do meu pai E assim eu fiz Fui na casa do meu pai Ele vivia com uma ex-mulher dele Me tratou super bem Show até Tratou meu filho com o maior carinho Isso eu nunca vou poder falar Meu pai tratou meu filho super bem Com o maior amor e carinho E eu também E a esposa dele Que era a Vitória Ela era sensacional, sabe Era um amor de pessoa E eu gostava dela E eu amava meu pai Eu falei assim Cara, minha mãe tava mentindo Meu pai não é tudo isso Meu pai não é esse monstro todo E logo depois Eu me engravidei da minha filha Sofia E aí eu me dei uma afastada Porque eu tava com gravidez E se grávida senti muito enjoo E tudo mais E aí eu me afastei E fiquei em casa Nunca mais fui lá e tal Meu pai se separou dessa moça Que era a Vitória E casou com uma outra moça Que eu não vou citar o nome aqui E aí tá Vida que segue Eu tô agora com 22 anos E vida que segue Vivendo minha vida e tal Tal, tal Nem lembrava mais Mas na minha cabeça Tinha aquela ideia Meu Deus, meu pai é muito legal Meu pai é muito bacana Nossa Senhora Love you forever Meu pai Até aí Beleza Até que eu tive a brilhante ideia De quê? De tentar encontrar o meu pai de novo Porém Ele já não tava mais com essa menina Que me tratou super bem Então eu não sabia mais Onde encontrar ele Então eu deixei pra lá E continuei vivendo a minha vida Até que um dia Uma moça comentou No meu vídeo da cicatriz Que tava com o meu pai Que ela era a nova esposa Do meu pai Que meu pai queria muito me ver Que queria marcar um encontro Não sei o quê Não sei o quê Não sei o quê Não sei o quê Maldita foi a hora Peguei Passei meu WhatsApp pra ela Começamos a conversar Falei com meu pai Que não sei o quê Fiquei toda animada Toda feliz Falei Meu Deus Eu vou ter meu pai comigo Eu vou ter meu herói Eu vou ter meu protetor Eu vou ter meu guerreiro Meu Deus do céu Eu vou poder saber Como foi em detalhes O meu acidente Porque afinal Ele estava comigo Eu vou poder saber Um pouquinho da minha infância Coisas que eu não sei Lá fui eu Fui com meu marido Com os meus filhos Lá pra casa deles E chegando lá Fui super bem tratada Não posso falar assim Ai me trataram mal Não Fui super bem tratada O meu pai Tinha uma atenção Super especial Com os meus filhos Que é o Davi e a Sofia Dava muito amor Muito carinho Muita atenção Sabe Tava um grude Um amorzinho Com eles Um vôzão Beleza Um vôzão Mas pai que era bom Nada Por que que eu tô falando Isso pra vocês Porque Sabe quando você se sente Que você tá incomodando alguém Que a pessoa não tá feliz Com a sua presença Ele tava muito calado Eu ia abraçar Ele Ele ficava igual um poste parado Acho que até melhor Eu ter abraçado um poste Que eu acho que ia ser mais sensacional Acho que o poste Você tá mais caloroso Mais carinhoso comigo Porque ele ficava parado Que nem um poste Eu falava com ele Ele quase não falava nada comigo E eu comecei a me sentir Como se eu tivesse incomodando Como se eu tivesse atrapalhando E eu comecei a me sentir mal Mas eu achei que fosse coisa da minha cabeça E... De verdade Depois que eu comparei pra perceber Tudo em volta Tudo que envolvia As vezes que eu procurei ele pra pedir ajuda E ele me virou as costas Eu comecei a perceber que eu fui rejeitada Pela segunda vez Ele me abandonou E quando eu finalmente reencontrei ele Ele simplesmente me abandonou Olha que bonito Que menina de sorte Essa Bianca, gente Então... Esse é meu dia dos pais Como sempre foram Os meus 22 dias dos pais Sem o meu pai Sozinha Meu pai agora deve estar o quê? Só Deus sabe fazendo o quê E nem deve lembrar que eu existo Nem deve querer saber se eu existo Se eu deixo de existir Mas graças a Deus Eu tenho uma mãezona Uma mãezona foda Sensacional Que me criou sozinha Meu pai nunca me deu um litro de leite Então hoje eu tô aqui Graças a minha mãe Mãe, Rosângela Te amo, minha guerreira Meu pai e minha mãe Agora Espero que vocês tenham gostado desse desabafo Tô respondendo vocês E me desculpa se eu ofendi alguém Mas realmente é isso Entre ter essa pessoa como pai E um poste Eu preferia ter nascido do poste Que eu acho que eu ia ficar mais feliz E eu acho que o poste ia me dar mais atenção Porque não é possível Mas enfim Tô feliz, graças a Deus E é isso que importa Então pra você Que realmente é um paizão Um pai de verdade Que cuida do seu filho Que independente se você se separou da sua mulher É... Independente se você se separou da sua mulher Que é a mãe do seu filho Mas que você ainda continuou fazendo papel de pai Parabéns pra você Porque são poucos os que fazem isso Porque botar filho no mundo é muito fácil Agora criar, cuidar é muito difícil E outra coisa que eu falo pra você Pra você mesmo que tá me assistindo E se você, pai Tiver assistindo esse vídeo Que eu tô fazendo aqui no meu canal do YouTube Que eu acho que não vai assistir Mas se você, pai Tiver assistindo Eu não vou citar nomes Mas existe sim Ex-mulher Existe ex-marido Mas não existe ex-filho Fica com Deus Eu desejo tudo de bom na vida do Senhor Muita saúde e paz Um beijo E feliz dia do péssimo Horrível E tudo de ruim, pai